Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Peró, biólogo marinho e diretor-geral do Instituto Bióicos. E nesse vídeo nós vamos continuar nossa viagem por Ushuaia, na Patagônia Argentina. Se você não viu a primeira parte, quando eu falei sobre os lobos marinhos, é só clicar no quadro no final desse vídeo. Já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. E hoje nós vamos conhecer os pinguins de Ushuaia. E esse conteúdo tem o apoio de nossos patrocinadores, a Bióicos, cursos de biologia marinha, a Fandive, Descubra o Oceano em Você, Canudo, produtos sustentáveis, Big Blue Ocean Cleanup e a Bióicos Divers, cursos de mergulho. Confira os links na descrição. O barco partiu do cais turístico de Ushuaia, continuando sua viagem pelo Canal Beagle, com destino à Isla Martílio. Só para lembrar, o Canal Beagle é aquele por onde Darwin passou durante a viagem dele ao redor do mundo, com um navio chamado Beagle, do Capitão Fritz Roy. A Isla Martílio é uma reserva biológica por ser uma colônia de nidificação de pinguins. O solo da ilha é rico em matéria orgânica, o que permite as espécies construir ninhos de tamanhos consideráveis, às vezes com mais de um metro de diâmetro. Mas quais espécies vivem ali? Bom, por aqui encontramos os pinguins de Magalhães, os feniscos magalhânicos, mas também o que torna a ilha singular é o fato que ela abriga a única colônia reprodutiva no território continental sul-americano da espécie, o pinguim Papua, ou Pigocellis Papua, sendo seu nome científico. Os outros lugares de nidificação dessa espécie são ilhas subantárticas, mas as principais colônias estão nas Ilhas Malvinas e na Geórgia do Sul, por exemplo. Os pinguins Papua, ou chamados também de pinguins gentu, são consideradas as aves mais rápidas embaixo da água, alcançando 36 km por hora. Eles têm entre 75 e 90 cm de altura e pesam entre 5 e 8 kg, fazendo deles a terceira maior espécie de pinguins, ficando apenas atrás dos pinguins imperadores e dos pinguins reis. Pode ser facilmente reconhecida pelo bico e pés alaranjados, e uma mancha branca na cabeça e o seu corpo, que é esguio. Sua alimentação é composta principalmente por crustáceos, como crio, lulas e peixes, e como não são animais migratórios, podem ser avistados na ilha durante todo o ano. As principais colônias reprodutivas dessa espécie ficam nas Malvinas, como eu havia mencionado, mas acredita-se que eventuais excursões para esta ilha permitiu a criação de mais uma colônia aqui, que é relativamente recente. Os pinguins papua nidificam na isla Martinho desde 1980, que por sinal é o ano em que eu nasci, porém em pequenas quantidades. Entre 1992 e 1993, apenas um casal desses pinguins se reproduziram aqui. Já em 2003, nove casais nidificaram, e aos poucos a população dos pinguins papua aumentou e fez de Ushuai a sua nova casa. Os ninhos são formados no verão, com buracos escavados e por pedras empilhadas em formato circular, que tem cerca de 25 centímetros, e são incubados revezadamente pelos machos e pelas fêmeas, durante aproximadamente 35 dias. Então, após o centésimo dia de nascimento, quando os filhotes estão um pouco maiores e mais fortes, eles vão para o mar nadar e buscar seu próprio alimento. O passeio aqui é curto, para que não haja nenhuma perturbação significativa nas colônias. Só podemos visitar a ilha em pequenos grupos durante uma hora apenas, mas esse tempo é suficiente para admirar de perto essa espécie, que pode ser um pouco mais conhecida por nós. Obrigado por ter acompanhado essa viagem até aqui, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, e para mais conteúdos de biologia marinha, acesse o nosso site, bioikos.org.br. O link está na descrição do vídeo. Até a próxima, pessoal! Eu sou o professor Douglas Peiró, biólogo marinho do Instituto Bioikos. e até a próxima, pessoal. O